Música Olá, estamos começando o Câmara Jovem e hoje o papo é internacional. Nós vamos conversar com jovens que fazem intercâmbio aqui no Brasil. Tá aí a gente fazendo esse turismo na Europa e na Ásia e nada melhor que os próprios para nos contarem por que escolher o Brasil, como está sendo essa experiência do intercâmbio aqui. Então vou conversar com eles agora. Bem-vindos ao Câmara Jovem. Vou conversar com você, Jennifer, que já está aí com o microfone. Fala pra gente, por que o Brasil? Eu tive a oportunidade de escolher muitos países. Eu escolhi países da América Latina, como o Brasil, o Cílio, o Paraguai, porque eu gosto da cultura latina. E então eu podia escolher dez países diferentes e o Brasil estava na minha terceira ou quarta escolha. E o que fez o Brasil ser a sua primeira escolha então? Eu já busquei informação sobre o Brasil, sobre a cultura, sobre as pessoas aqui. E quando me disseram que eu ia viajar para o Brasil, eu fui muito contente, porque é um dos países que eu gosto demais. E você é da Itália, natural da Itália. Qual região da Itália? Vêneto, no norte da Itália. No norte da Itália. Ah, interessante. Agora eu vou passar para você, Michil, Michil. Eu não vou conseguir pronunciar a senhora. Michil. Você é belga, é isso? E há quanto tempo você está aqui no Brasil? Dois meses. E fazendo a mesma pergunta que eu fiz para ela, por que o Brasil? Eu sempre gostei muito da América Latina, então como o Brasil é o país mais grande, mais famoso. E também eu gosto muito do clima, da praia, então eu achei que o Brasil era ótimo. Durante esses dois meses que você está aqui, vocês chegaram em agosto aproximadamente, nesse período, o que é que você achou assim de mais impactante, assim, diferente do seu país? Eu acho que as pessoas aqui são muito diferentes, o caráter, as pessoas aqui são muito mais abertas, mais... São mais espontâneas, mais livres, pode-se dizer? É isso. Quando você fala nisso, você se refere ao que o brasileiro é aquele povo que acolhe, que é animado, é isso que você faz? É totalmente diferente da Bélgica. Vocês conhecem a fama dos europeus aqui, né, que são pessoas mais frias, mais contidas. Aí chegam no Brasil e encontram esse povo que ri com tudo, acalorado, aí vê essa diferença. Sim. Você pensa assim também, Jennifer, que tem diferença do pessoal da Itália para os brasileiros nesse sentido, a personalidade? Sim, nesse sentido, porque o pessoal brasileiro é muito acolhedor, é muito... fala muito, abraça, não sei desse jeito. É estranho, né, a começo ou vocês gostaram? No começo, sim. Eu gostei muito, mas no começo, sim, era um pouco estranho, porque a gente, tipo, estava com os amigos e todos abraçavam. Oi, oi. Ótimo. Então, agora vamos fazer meio que uma lista de coisas diferentes de lá que vocês encontraram aqui. Vou começar pela alimentação, a comida. Você percebeu muita diferença? Sim, porque, tipo, aqui a comida é mais temperada, usa muitos temperos, é diferente daquela da Itália, mas come muito feijão, arroz, carne. Eu gosto de carne, mas... Lá na Itália, come mais macarrão, pasta. Mais massa, né? E dentro dessa diferença que você encontrou, tem muitos restaurantes italianos aqui, você chegou a ver, a conhecer? Eu, sim, eu fui. É parecido, pelo menos, com o de lá? Sim, alguns sim, são muito bons. Eu fui, tipo, a pizza, e alguns restaurantes aqui, é muito parecida. É muito atrevimento, né? A pessoa vem falar da massa brasileira, comparar com a massa italiana, mas é assim mesmo. O brasileiro tem muito dessa questão de tempero mesmo, é um pouco diferente. E você, Mirkili, eu não vou pronunciar esse nome, gente, porque eu vou passar o programa inteiro, não vou conseguir pronunciar o nome desse rapaz direito. Mirkili, eu chego lá. Qual a diferença maior da comida de lá para a comida de cá? Eu acho que a gente aqui gosta muito de comer doce, sempre botam ketchup no tudo, açúcar no tudo. Na Bélgica é muito menos. É bem menos. Aqui a gente também come muito, sempre comendo. Na Bélgica é... Tem mais regrado, assim, pode-se dizer, a hora da comida. Café, almoço, jantar, talvez lança, uma lancha. Não tem os intervalos que a gente faz para comer? Tem, mas aqui tem muito mais. Tem muito mais. E com relação ao tempero, a diferença é muito grande? Não sei, velho. Não consegue identificar tanta diferença, não? Porque ela colocou a questão dos temperos, que aqui a gente usa muito os temperos, a variedade é imensa. Lá, até mais, chega perto. O que é que vocês mais comem, então? Vou perguntar assim, o que é que vocês mais comem lá? Acho que lá temos mais variedade de comida. Tem mais variedade? Aqui é muito feijão e arroz. Onde eu moro é muito feijão e arroz. Mas na casa como os... Cada dia algo diferente. Acho que... Tem essa variedade lá. E aqui a gente tem mais um gosto único, para a hora do almoço, principalmente, né? Porque a gente come muito feijão e arroz, mas na hora do almoço, né? O jantar, a gente... Aqui nessa região que a gente vive, tem muito cuscuz, né? Até o pão, a gente gosta muito, para o café da manhã, para o jantar. O almoço é que a gente bota realmente isso aí todo dia. E com relação à cultura, você sentiu uma diferença muito grande na cultura da Bélgica para a cultura brasileira? Cultura? Quando a gente fala de música, quando a gente fala em termos de leitura, que o brasileiro não tem tanto hábito de leitura. Vocês lá têm esse hábito de leitura? Acho que leitura é mais ou menos o mesmo. Mas a música, aqui a gente gosta muito da música. Sempre na rua, a música. Todo mundo está cantando, dançando. Na Bélgica, é muito menos. Não tem... E qual o estilo musical que tem lá? É pop, é um rock? É pop, música americana, internacional. Não tem muita música de Bélgica. Muitas músicas. Tem pouca de Bélgica. É mais música internacional. E a questão cultural, quando eu me refiro a peças de teatro, a eventos, lá tem uma grandiosidade maior, o acesso é melhor, ou aqui também não fica muito atrás? Não sei bem, porque lá tampouco assisto muito teatro e eventos. Isso aí, Herto. E para você, essa diferença cultural foi muito grande? Você percebeu uma diferença muito grande? Não, grande demais não. Não, né? Porque, tipo, eu acho que o pessoal da Itália, a gente diz que a Itália é o Brasil da Europa. Então, assim... Eu já ouvi falar isso também, que a Itália são os brasileiros da Europa. Então, assim... E aqui eu gostei muito da música forró, por exemplo, que eu não conhecia. O sertanejo, também o ritmo do funk, que é tipo o ritmo africano, eu gosto muito. É bem diferente, né? Do que vocês têm... Na Itália, qual é o estilo musical que predomina? Tem muita música internacional, como na Bérgica, mas também música italiana, clássica, por exemplo. Qual é o nome que se dá para as músicas italianas? Porque aqui a gente tem samba, a gente tem forró, a gente tem sertanejo. Aí existem os internacionais, que é o pop e o rock, que vem muito de fora também. Lá tem algum nome específico para algum tipo de música, não? Tem, por exemplo, alguma música em dialeto de cada região, mas não tem um nome específico como aqui. Ah, é. Ah, interessante. Pois é, gente, a gente está aqui acompanhando essa conversa com esses dois jovens, mas eu conversei também com uma jovem tailandesa e ela contou para a gente um pouquinho das diferenças que tem lá na Itálândia para o que tem aqui no Brasil. Confere aí no VT. E lógico que da Itália tem aqui a Berhua, é isso? É a Berhua. Berhua, que vai contar um pouquinho para a gente como é lá no país. Berhua, fala para a gente. O que é que você encontrou de mais diferente da Itália para aqui no Brasil? O cultural, as coisas, tipo, o carro daqui é menor que a Itália, é melhor que a Itália. Os carros? Os carros. Sim. E as comidas, por lá tem muito de pimenta. Aqui ninguém come. Mas você gosta de pimenta, sente falta disso? Sim. E a questão cultural, foi muito impactante para você também chegar aqui? A cultura é muito diferente. Sim, tipo, quando a gente encontra os amigos, a gente vai abraçar, mas lá não, tipo, só um aperto de mão e é suficiente. É. E o que é que você sente falta da Itália estando aqui no Brasil? As comidas. As comidas. E o que é que você, no dia que voltar para a Itália, vai sentir falta daqui do Brasil? As comidas também. As comidas também. Minhas famílias, meus amigos. O que você vai deixar aqui, né? Então, manda aí um abraço para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Prazer em conhecê-la, viu? Muito obrigada por contribuir aqui com o programa. Ainda tem mais entrevistas, hein, gente? Não sai daí, não. Tá aí, muito bacana. A gente vê que ela gosta muito de comer. O nome dela eu não vou nem me atrever a pronunciar. De novo, né? Então, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Jovem. Até já! Pode falar, pode chamar. Cultura. Saúde. Mobilidade. Justiça. Segurança. Trabalho. Respeito. Educação. Sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a casa do povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também priorizar... Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. 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 Estamos de volta com o Câmara Jovem. Hoje, conversando com esses dois jovens que estão fazendo intercâmbio aqui no Brasil, conhecendo um pouco mais da nossa cultura. No primeiro bloco, a gente conversou aqui com eles um pouco sobre a questão da cultura, da arte. Falamos também sobre música e culinária. Agora, a gente volta para falar sobre a experiência deles aqui no Brasil. Que é esse período que eles estão aqui conosco. O que é que eles encontraram? O que é que eles acharam mais bonito e mais interessante? Eu já volto a conversa com os dois. Jennifer, eu vou começar com você de novo. Desde que você chegou aqui no Brasil, você disse que gostou muito das pessoas, que é diferente, não tanto como da Itália, mas tem uma alegria a mais. Mas fora isso, com relação à beleza natural, o que é que você achou daqui de João Pessoa? Eu achei que João Pessoa é uma cidade muito, muito grande, enorme. Se tem que comparar com a cidade onde eu moro na Itália. E tem muita natureza aqui, muitas palmas. Também eu gostei muito do fato que a praia é aqui perto, então você, quando quer, pode ir. E você, sempre que tem uma oportunidade de ir num momento mais livre, onde é que você gosta de ir e o que você gosta de fazer aqui? Aqui eu gostei muito de ir na praia ou também num parque, de andar, de visitar. Gostei muito. Passear mesmo. E você, também, o que é que você daria destaque aqui na cidade? O que você olhou e gostou e se encantou de cara? Eu gosto muito da praia, eu amo a praia. Eu também acho que é uma cidade muito verde, tem muitos... Dentro da cidade, muitos árvores e plantas. Também gosto muito dos shoppings, porque isso não temos na Bênzica shoppings grandes como aqui. Não tem? Tem pequenos, mas não é o mesmo. Não é comuns aqui, que são grandes, com acomodações mais confortáveis, né? E dentro desses seus itens de lazer, teria algum assim que você, sempre que possível, está lá fazendo? Porque praia nem todo dia a gente consegue ir, né? O shopping também não, mas teria um que você vai com uma frequência maior? Nossa, é misto mesmo, né? Sim. São vários. E com relação às acomodações aqui, vocês estão exatamente aonde? Você está aonde? Eu moro no Tibiri. Tibiri, em Santa Rita. Muito longe. Metropolitana, região metropolitana aqui de uma pessoa. Aí, por que você foi pra Tibiri? Eu não escolhi pra ir pra Tibiri. Foi... É a seleção que faz isso? Sim, foi uma família de Tibiri que queria hospedar alguém. Eu fui lá. E você foi? Como é esse processo de escolha pra você chegar até aqui? Essa é uma inscrição que vocês fazem? Eu tive que inscribir e escolher os países. E depois, quando... Depois que você foi escolhido, chegou ao Brasil. Sim, entendi. E aqui, no Brasil, tive que escolher um lugar pra mim, mas eu não podia escolher paraíba de uma pessoa. Eles quem escolhe pra que você fique? Eu só escolhi no Brasil. E o que é que você faz? Ele está estudando a língua? Está estudando em alguma faculdade, alguma escola? O que é que você está fazendo? Agora eu estudo na Via Medicina. Sim. Ensino Médio. Mas também eu preciso estudar para a escola na Bélgica. Então, é... Você faz os dois, no caso. Então, o tempo fica meio que preenchido, né? Por aqui. Seu fim de semana é que é mais livre pra passear. Você também, Jennifer, como foi esse processo pra você chegar até aqui? Você está onde morando? Eu moro nos bancários aqui no Juá Pessoa. Sim, eu... Foi a seleção que escolheu pra mim a região aqui, paraíba e Juá Pessoa. Então, porque tinha muitas famílias que queriam hospedar alguns intercambistas. Então, tipo, eles podem ver a minha documentação e escolher se hospedar. Se é o perfil que eles esperam de alguém emprestar. E a casa que você está, você foi bem acolhida, você gosta de estar lá? Sim, eu gosto muito. Eu tenho uma irmã que tem 23 anos, então eu posso sair muito com ela ou com seus amigos. E seus pais são pessoas muito boas. Que bom. E você, está estudando também? Eu estou estudando no século colégio curso. Aqui em Juá Pessoa. Estou no segundo ano. E sim, eu também tenho que estudar algumas coisas também na Itália. Porque quando eu vou voltar, vou fazer provas, algumas coisas. Acaba tendo que fazer duas vezes o estudo, né? O estudo que é oferecido aqui no Brasil e o estudo que é oferecido lá na Itália. Lá vocês têm algum tipo de processo de seleção para fazer faculdade? Como é que é isso? Sim, lá na Itália você tem a maturidade, a prova que você tem que fazer para sair do ensino médio. Depois tem uma prova para entrar na faculdade. É uma prova só, mesmo se você quer fazer medicina, é uma prova sobre aquela matéria. Então não tem como é que tem um Enem, que é uma prova... Que é mais ampla, com vários assuntos, né? Lá é mais específica, é para medicina, então é só voltar para medicina a prova. No caso, para entrar na faculdade lá na Bélgica, também é como na Itália? Sim, é muito parecido. Não tem Enem, como aqui, mas tem uma prova para entrar para medicina, porque muitas pessoas querem fazer isso. Nos outros cursos não tem? Não tem. Só para medicina? Mas tem que ter um diploma de ensino médio para fazer faculdade. Na conclusão, né? Tem provas para terminar o ensino médio. Faz uma prova quando concluir, no caso? Um exame final. Ah, um exame final, quando termina. Aí esse exame, a nota dele conta para fazer a faculdade? A nota não conta. Só tem que passar. Só tem que fazer mesmo, para comprovar que você terminou o ensino médio. Sim, tem que passar mais de 50%. Agora, falando com relação aos estudos, você disse que aqui no Brasil está estudando o ensino médio, mas também estuda provas da Bélgica. E essa diferença, existe uma diferença muito grande de conteúdo do que você tem que estudar de lá para o que você estuda aqui ou não? Na Bélgica, você pode fazer escolhas e cursos já no ensino médio. Então, lá eu faço ciências, então lá não tenho as literaturas, as línguas, não tenho lá, mas aqui é tudo. São todos. Ah, entendi. No caso, no ensino médio, você já estuda as disciplinas que você pretende fazer na faculdade. Na Itália também funciona desse jeito, Jennifer? Sim, na Itália sim também. Eu na Itália estudo economia, direito. É um curso que se chama Relações Internacionais de Marketing. Aqui, no século colégio de curso, estou estudando física, química, então matérias que... Sim. É, realmente tem essa exigência aqui no ensino médio, para que você realmente tenha um conhecimento mais de tudo. E quanto tempo você vai passar aqui no Brasil ainda? Eu, daqui a duas semanas vou embora. Já vai embora. O meu programa foi só de três meses. Três meses. Mas desses três meses, foi uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida? Vou, com certeza. E você, fica quanto tempo aqui conosco também? Eu vou ficar um mês mais que ela. Um mês a mais? Um mês e duas semanas. No caso, o seu foram quatro meses para ficar aqui no Brasil. E esse programa seu de quatro meses, é porque eram quatro meses mesmo ou porque você conseguiu fazer essa extensão? Eu não podia ficar um ano, mas isso era mais difícil com a escola, porque então eu tinha que repetir um ano. Sim. Mas agora eu posso fazer o começo do ano no Brasil e terminar o ano na Bélgica. Ah, compreendi. Então, a gente já está aqui finalizando o programa. Agradeço demais a participação de vocês. Mishile, acertei? Sim. Ah, até que enfim, tá vendo? Eu consegui até o final do programa. Obrigada pela sua participação. E fala aí para os seus amigos que são intercambistas também, que estão por aqui. O que é que você aconselharia que eles fossem conhecer aqui em João Pessoa? As praias aqui em João Pessoa, elas são muito lindas. Não deixa de conhecer as praias. Não, acho que também as praias fora de João Pessoa são muito lindas no Conde. Sim, do Conde, a região do litoral norte. Ótimo. Litoral sul, melhor dizendo. E você, Jennifer, então, obrigada pela sua participação. E para os seus amigos italianos, fala o que é que eles não podem deixar de ver aqui em João Pessoa. Aqui tem que ver, sim, como ele disse, as praias. Também aqui é um espaço cultural, é muito grande, tem muitas coisas para fazer. E, então, é visitar muito também toda a cidade. Não ficar só no mesmo seu bairro, visitar. Tentar conhecer mesmo a cidade, né? Muito obrigada para vocês. Boa viagem de volta à sua terra. Você também. E você que acompanha o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência. Para conhecer um pouco mais sobre outros países, vocês sabem, a internet está aí, ajuda muito nisso. Mas foi ótimo compartilhar aqui um pouco da experiência italiana, da experiência bélgica, vivendo aqui no Brasil. Você já sabe, para rever esse programa, basta acessar o YouTube, TV Câmara JP. Lá você vai rever quantas vezes quiser, não só esse, como todos os programas que a gente já fez. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Aparece aqui para você, Facebook e YouTube. Melhor dizendo, Facebook e Instagram. Câmara Municipal de João Pessoa. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá! Câmara Municipal de João Pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí